Música Eu que mando aqui, ela sabe Ele é meu auxiliar Eu não sou auxiliar de ninguém Você tenta ser o meu auxiliar E olha o que eu te ensino, viu Mas você é ruim de aprender Misericórdia Até minha filha que tem 5 anos Aprende melhor do que você Aí você vai querer dizer que eu sou sua auxiliar Nunca, não sou e nunca serei Você que já é o meu Deixa o like no canal pra ela começar a treinar Pra ela começar a treinar Não gosto de exercício Não gosto Nunca gostei E não vai ser agora Na flor da idade Que eu vou gostar O que eu gosto mesmo é de comer, adoro comer Principalmente quando é um lanche delicioso Uma torta, uma pizza Um bolo delicioso que nem eu fiz hoje De prestígio Entendeu? Adoro tomar uma coca Ah, Tereza, mas o açúcar é saudável É, realmente é saudável, minha gente Mas eu gosto de coca Não toma coca não, essa amostra Tomo com força Essa amostra E você tá falando com a academia Que eu compro pra tomar Você toma juntinho Você toma juntinho comigo Entendeu? E aí, às vezes, é isso A gente tem que ser do jeito que a gente é, galera Eu manjo pra cozinha, papai Eu não manjo nada A única coisa que você manja na cozinha É no prato, no garfo e na faca Pega a leva A cara do Facebook Tá mangando A cara do canal Tá mangando Eu só tô dizendo a realidade Você mexe com a minha boca santa Eu manjo Realmente, galera Ele manja no prato Pra cozinhar, não Quem faz sou eu Entendeu? Aí ele quer pagar de doido Só que de doido Ele vai pagar lá Mas eu faço aquela pipoquinha A pipoca você Eu faço um feijãozinho com charque Eu faço um arroz Uma macarronada com carne moída Eu faço uma lasanha Eu faço uma feijoada Eu faço pavê Eu faço gelatina cremosa Eu faço milhares e milhares de coisas É isso aí, gente Na cozinha eu manjo Você não manja nada O pai sabe fazer as coisas direitinho O pai não sabe nada O pai só sabe comer Quem come é ele Entendeu? Com força Ele come com força A caneca que eu dei pra ele de presente É a foto da minha filha Olha É sério, gente Eu fiz alguma lasanha Porque eu não gravei Porque eu não gravei Eu vou começar a gravar Só que eu faço nessa casa Você não faz nada Vou começar a gravar Porque você não grava o prato Que você come o prato, não Que você come na bacia Não, na bacia, não Porque agora Você come Olha, gente Vou começar a gravar Vou começar a gravar aqui As coisas que eu faço nessa casa Entendeu? Olha, do almoço A resenha É só resenha, pô Na cozinha eu manjo O pai manja Manja nisso aqui, olha Ele manja A bacinha dele, minha gente Ele come nessa bacia O que ele mais sabe fazer É comer Ele não manja de porra nenhuma Na cozinha de comida, não Pra não falar que ele não faz nada Ele faz Um cuscuz bem feitinho Uma pipoca De resto Faz nada Aqui, ó Esse aqui é o prato dele Entendeu? Esse é o prato dele É só resenha Aí eu faço as coisas E ele quer ganhar um mérito Pra cima de mim, não A princesinha Barbie, galera Olha, deixa o like lá Pra ela malhar, pô Não gosto de malhar Tem que treinar Não, tem que treinar Meteu o shape, pô Não, o shape já sou eu Tem que meter o shape Eu tenho o shape que eu quero E que eu gosto Entendeu? Eu tô satisfeita com o meu corpite E gosta de mim Vamos deixar o like pra ele Pra academia comigo Quem quiser gostar Eu tô gordinho Tô gordinho gostoso Tô gordinho Mas vou emagrecer, entendeu? E eu tô deliciosa Vou emagrecer direitinho Entendeu? E outra coisa Vou dizer Descente Café Não gosto de exercício Não gosto de treinar Eu gosto de cozinhar Gosto de comer deliciosamente Porque quando eu morrer Eu vou tomar terra na cara Entendeu? E aí, galera Cada um vive a vida Do jeito que achar melhor O meu jeito melhor é esse Vai treinar Ele gosta de treinar Eu não Eu não vou não treinar Vocês deixam o like Pra Pra mostrar pro YouTube Que vocês estão gostando Do nosso vídeo Entendeu? Agora treinar Olha o dedinho Tereza gosta de comer Papai É pizza É hambúrguer É McDonald's Vou até me sair Entendeu? Entendeu? Não sei se saia não Mete a cara no vídeo Vou até me sair do vídeo Se você é pagado e doido E você gosta Ganhar Ganhou muito bem Obrigada Gente, eu botei na minha cabeça Mas daqui da minha cabeça Vai pra pia Viu? Lavar Olha Tem o canal dela lá Mas é o prato do Johnny Mike Vamos inscrever no canal dela lá Pra começar a fazer os vídeos É Se estão gostando Até falar sobre ela Pra vocês conhecerem ela Até agora fazendo o vídeo Aquela resenha O meu canal É de falar das fofoqueiras Que tem na minha rua Fofoqueira demais Vou cuidar da minha vida Não sabe cuidar Cuidar Troncho E depois eu vou falar Quem fala o que quer Escuta o que não quer Olha meu cabelo Tá uma presepada Mas logo mais Ele vai tá Olha Não tem apresentado Ela direitinho Pra vocês Porque Pra aqueles vídeos Não gosta de ir na cozinha Mas eu mango na cozinha Você não mange nada Tem que saber isso aí Olha o que ele manja Viu? Porque o pai manja O pai manja Não o que? Porque os homens Tem que mandar um bagulho Os homens não mandam em nada Você não manda em nada Você é um pau mandado Você é um pau mandado Você não vai na minha onda não Não vai na minha onda não Porque se vocês se afogam Realmente Não vai na onda dele não Que vocês se afogam Porque ele não manda em nada Chega e grandão Chega e grandão Na cozinha Angola de bocha Palos que manda aqui na cozinha A Tereza Aí ela Tá caladinha assistindo a novela dela Eu cheguei e peguei aqui na cozinha Pá com dor na vieira Tem medo Mas não tem vergonha A comida é gostosa né pai Aqui eu faço Sabe fazer a comida direitinho Da tranquilidade Nem na minha casa eu fico Não fica mesmo não Tem nada pra fazer lá Você fica aqui Eu vou gravar lá no barraco lá Vai Não é minha casa entendeu Vai lá gravar A fuleiragemzinha Entendeu isso aí gente Deixa eu te reparar no meu cabelo Tá um fuá mesmo Tô com roupa de dormir Eu tava deitada Mas eu vim curiar a vida alheia dele Peguei ele gravando Eu vim me intrometer no vídeo dele Que eu sou dessas Olha a canequinha do pai O próximo vídeo eu vou fazer do Carlinho Maia Do Carlinho Maia não papai Essa daqui eu lhe dei de presente Você quis a foto da Hilary Minha filha Que é princesinha Seu xodó Princesinha é foda Dando bagulho hein Com certeza Olha também tem vídeo Vai ver vídeo cantando aí Uma música pra vocês Entendeu Música nova Música dos famosos aí Já tentei aqui Na tranquilidade do dia de dia de dia Ela é assim mesmo gente Entendeu Bagunça na cozinha É só resenha Não tem nada combinado Mas é só resenha Ela sabe né beleza A gente é um parceiro A gente fala o vídeo pra vocês aí Como te dando cuidado Com muito amor no coração Então peça nessas pessoas aí Que não falei A gente falou Esses invejosos Que tá perto de vocês no dia a dia Mas realmente não quer a sua vitória Não quer que você cresça na vida Não quer nada Entendeu Não quer a sua felicidade Então você tem que fazer Meu Deus do céu Arrumei chapéu aí É seu prato Tá parecendo aquele chapéu lá Tipo lampião O salzá Que chapéuzinho de cor Menina Olha também aí ó Me dando um salve aí pra galera aí Um salve pra sua irmã lá Tá curtindo o canal Ela tá curtindo o canal Vem Valeu Miguel O Luiz aí Tá curtindo o canal aí A Xuxa? A Nina aí É ali não Lá de São Paulo Minha irmã Eita caiu Um beijo pra Nina aí Tamo junto Nina Toda vocês aí Tá curtindo Oi nós Isso aqui É a bacia do Mike Mas daqui vai pra pia lavar Um beijão pra vocês Deixa o like Do garotinho Johnny Mike E essa aqui é a Tereza Braba É sucesso hein papai Sai o canal dela Grava no canal dela também E com muito amor pra vocês Muito carinho Fia com Deus Forte abraço Sa E aí Obrigado.